E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você chegue aqui se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando o sininho da notificação, gente. Verifiquem aí se o sininho de notificação de vocês está todos, tá? Porque se tiver aí em apenas personalizados, o YouTube não vai entregar os vídeos pra vocês. E também aproveitem e deixem o like aí se vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Eu vou trazer aqui uma declaração do Fernando Praes pra vocês. Eu tô trazendo essa declaração. Cássio Fernando Praes não está mais no Palmeiras, mas a declaração que ele deu foi sobre o Palmeiras. E o Praes foi uma grande figura, um grande atleta, uma grande pessoa. E nos ajudou muito aqui no Palmeiras. Então eu queria trazer aí, é bem curtinho, foi coisa de 50 segundos. Eu vou trazer aqui pra vocês e logo depois deixo a minha opinião também. Eu quero ver no comentário a opinião de vocês, tá bom? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Gente, ele deu essa entrevista aqui pro Rodrigo Fragoso, tá? Do esporte interativo. Eu vou colocar aqui o vídeo na tela, pra vocês verem direto do meu celular, porque pra não dar direitos autorais, tá bom? Vocês acham que o Fernando tem tamanho aí pra ter um jogo de despedida no Palmeiras? Bom, ele vai falar aqui sobre isso. Já teve, já se cogitou isso, né? Mas, cara, hoje, é porque quando me perguntavam se eu era ídolo no Palmeiras, eu sei que eu não conseguia responder, porque de dentro a pessoa não consegue, né? Hoje eu vejo o carinho que a torcida tem por mim. Em relação ao jogo de despedida, cara, quando eu olho, Alex teve jogo de despedida, Marcos, grandes nomes, lendas do futebol, né, cara? Eu, sinceramente, não é falsa modéstia, mas eu não sei se eu tenho tamanho pra ter um jogo de despedida só pra mim, entendeu? De repente, se fosse um jogo específico, um jogo como o Dracena teve lá, que foi o último jogo dele como profissional, mas um jogo exclusivamente só pra mim, despedida, cara, não sei se eu tenho tamanho pra isso hoje, não, sinceramente. E aí, torcedor, o que vocês acham? Vocês acham que o Praz deveria ter um jogo de despedida, assim como foi o Alex um dia, assim como foi o Marcos? Qual a importância do Praz pra você, torcedor? Porque, assim, a palavra ídolo, gente, é algo muito da pessoa, né? Eu posso ter o Praz como ídolo, como posso ter apenas o Praz como um jogador que eu admirei muito pela história, mas que não é meu, não quis que ele fosse um ídolo meu, entendeu? Assim como eu tenho o Marcos, mas pra mim o Praz é, depois da era Marcos, foi o jogador mais importante até da reerguida do Palmeiras aí, né, depois da gente ter caído, jogador que quis jogar a Série B com a gente, não hesitou em nenhum momento em estar aqui. E eu queria ler um negócio bem curtinho pra vocês, um texto bem curtinho mesmo, junto com uma imagem que eu tenho certeza que ficou marcado na história do Palmeiras, ficou marcado na memória do torcedor que eu estava lá, presente, então eu vou ler aqui bem curtinho mesmo, enquanto vai passando aí, e depois eu quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Fernando Praz veio para um time quando ninguém queria ver, né? Jogou a Série B, salvou o time com defesas milagrosas em 2014, quando quase caímos. Vi ele de perto, abraçando e chorando com um cristaldo, no último jogo daquele ano. Depois eliminou os gambás no Paulista no ano seguinte, lá em Itaquera. Pegou inúmeros pênaltis, nos deu sim a Copa do Brasil. Ah, aquela defesa cara a cara com o Fred, inclusive também bateu o último pênalti que fez com que a gente fôssemos campeão. Teve falhas em 2017, mas o time todo fez um ano péssimo. Praz é o maior do Palmeiras pós-marcos, da Série B para a convocação para as Olimpíadas. Esse cara é meu espelho. De volta por cima, de caráter, de acreditar em um Palmeiras melhor, o retorno do gigante tem a cara desse goleiro. Desde 2013, provando que quanto maior a luta, maior a vitória. Obrigado, Fernando Praz. É o melhor goleiro do Brasil. Mano? Mano, eu amo esse homem velho, caralho. Eu amo o Fernando Praz. Eu acho que assim, eu acho que 90%, 99,9% da torcida vai concordar comigo. Eu acho que ele saiu do Palmeiras de uma maneira muito triste, pela porta dos fundos, né? Eu vi muita gente questionando a saída do Praz, falando que realmente ele estava velho, que não tinha que renovar com ele por gratidão. Mas, poxa, nós pagamos tantos jogadores que estão aqui no Palmeiras hoje que nem honram a camisa. Ô, trouxeram tantos jogadores que têm contrato com o Palmeiras até hoje. Carlos Eduardo, Deverson, Borja, né? E um cara que foi tão importante pro Palmeiras, pra torcida, saiu pelas portas dos fundos. Saiu da maneira com que saiu. Eu renovaria com o Praz por gratidão. Por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Mais um ano, acredito que mais um ano, dois aí, ele até vai encerrar a sua carreira. Dispensaria talvez o Jailson e ficaria com o Praz. Ah, mas o Praz tá velho, mas ainda faz muita coisa. Ainda faz milagres. Eu tenho certeza que se colocar o Praz hoje pra jogar, ele vai se substituir muito bem o Everton, que também é um goleiraço, né? E que também está se dando muito bem com a camisa do Palmeiras. Mas eu acho que a cagada, né? Quem fez foi o Matos, que fizeram aquele tal de contrato de gaveta, tal, tal. Eu já trouxe essa informação aqui pro canal. Enfim, gente, eu acho que essa declaração do Praz acabou mexendo um pouco comigo. Porque eu faria um jogo de despedida pra ele. Eu sei que ele não vai encerrar a carreira agora. Acredito que ele vai jogar mais esse ano. Não sei como vai ser esse ano ainda. Talvez ele consiga jogar até o próximo ano. Mas um dia que ele falar, não, eu quero encerrar a minha carreira. Poxa, com certeza eu deixaria as portas do Palmeiras abertas pra ele vir e fazer um jogo de despedida. Assim como foi Alex, assim como foi Marcos. Porque ele foi um grande goleiro. Mostrou lealdade ao Palmeiras. Nos trouxe um título. Dois, né? Porque metade ele estava disputando. Depois trocou com o Jailson também. Além de ter jogado em 2018 também. Então é um jogador, gente, que... Eu sinto muito por ter saído do Palmeiras, assim. Foi um jogador... Dos últimos tempos, foi o jogador que eu chorei. Quando eu vi lá que era oficial que o Praz tinha saído do Palmeiras. Concordo se você discorda de mim. Eu concordo da sua discordância, né? Com a minha opinião. Até porque é uma opinião de ele ter falado que ele não se iguala a tantos ídolos que se passaram pelo Palmeiras. E aí deu o exemplo do Alex, do Marcos. Mas ele, da maneira dele, também é ídolo. Ele, da maneira dele, também conquistou tudo que ele conquistou pelo Palmeiras. E também conquistou o carinho da torcida. Então, eu queria deixar registrado aqui esse vídeo. Até porque tá... Você sabe como que tá de assunto, né, gente? Então a gente sempre tem que trazer algo diferente pra vocês. Eu até acho que eu não tive uma oportunidade tão clara de falar dessa forma do Praz. Porque quando o Praz saiu, que não renovaram o contrato com o Praz. Estava acontecendo tantas coisas no Palmeiras. Tanta merda. E eu estressada. E o Palmeiras perdendo jogos. Passando vergonha. Eliminações. Que eu nem tive tempo, eu acho, de fazer um vídeo, assim. Pra falar sobre o Praz, igual eu estou fazendo agora. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que vocês não tenham concordado comigo, deixe a opinião de vocês aqui. E que um dia, e que um dia a diretoria do Palmeiras olhe com carinho pra esse jogador. E que faça, sim, um jogo de despedida. Porque ele é gigante. E se a gente tá onde a gente tá hoje, a gente deve. Pelo menos 90% ao Praz. Que fez inúmeras defesas milagrosas. E que trouxe a gente pro lugar que a gente jamais deveria ter saído. Esse é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. E avante, palestra.